Legenda Adriana Zanotto 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 Eu acho que não é só como uma profissão, eu acho que é uma realização pessoal, é um prazer que eu tenho do dia a dia E agora mais do que nunca, que eu estou tentando direcionar um atendimento clínico cirúrgico na oftalmologia E eu acho que o prazer a cada dia aumenta, sem dúvida nenhuma Sou de São Paulo, prestei vestibular na época, passei aqui na Universidade de Marília, fui graduada Filha da Unimar, sou filha da Unimar, fiz a minha residência na área da cirurgia também na Unimar, e aí veio o mestrado e agora o doutorado e agora atualmente docente na Unimar Então estou em casa de novo E que história linda, porque a construção certamente do seu histórico, mas também participando do crescimento do curso e da Universidade e agora colaborando Sim, sim Compartilhando aquilo que você aprendeu, realmente é uma trajetória maravilhosa Muito, muito, é gratificante você poder hoje trabalhar com quem te ensinou, então é muito bom isso É gratificante, muito E agora o desafio dos alunos, que você vai para o outro lado Sim, com certeza É, mas é uma escolha muito interessante, porque fica completo Completo Muito bem, então nós vamos já começar a falar desse tema, que é um tema muito curioso Chama a atenção, até pela delicadeza mesmo, quando a gente pensa na saúde dos olhos e na saúde dos olhos dos animais Às vezes passa batido, a gente não tem tanta atenção e principalmente a prevenção, ficar atento a pequenos detalhezinhos, né Que já podem ser considerados um problema, um sintoma de alguma doença Então vamos prestar atenção, porque nós temos fotos e falar dessa especialidade, porque é surpreendente, né A cada momento uma especialidade, capacitação, profissionalização, é algo mesmo que se destaca no mercado, né, medicina veterinária Sim, eu sempre falo, a oftalmologia, para muitos ainda é uma novidade, sem dúvida Mas sabemos, quem geralmente já vive o meio da veterinária, que a oftalmologia, ela consegue preencher uma boa parte das especialidades E a oftalmologia, ela é muito antiga, né Há dois mil anos antes de Cristo, já se falava na oftalmologia E a veterinária, ela vem conquistando o seu espaço e abrindo as portas com certeza Eu acho que hoje o pet, ele está muito próximo das pessoas, o cão, o gato, sem dúvida nenhuma E esses detalhes que realmente você disse, esses detalhes que muitas vezes as pessoas não prestavam atenção Eu percebo que hoje, até num banho e tos, eles pedem uma consulta, né, de uma especialização Justamente porque eles notaram uma determinada diferença Então acredito eu que essa proximidade hoje do pet também fez essa porta, com certeza, abrir muito mais E que seja assim E que seja sempre Responsabilidade, porque às vezes um probleminha que você pensa que não é nada Pode acarretar em uma série de outros problemas maiores Então nada melhor do que o diagnóstico precoce Sim, com certeza Nesse caso também Com certeza, com certeza Além disso, depois a gente vai ver algumas fotos, como você disse Mas muitas doenças que envolvem o sistema todo, doenças sistêmicas mesmo, que não tem nada a ver com o olho E que muitas vezes a resposta principal é algum detalhezinho ali no olho que o proprietário nota Que muitas vezes investigamos e associamos com a doença sistêmica E tratamos juntamente os dois Então isso é muito importante no atendimento, na diferenciação de um exame clínico Justamente no diagnóstico rápido Para ter o tratamento e a resposta muito rápida Assim, conforme vem a doença Não só os pequenos, mas animais de grande porte também Como a gente vai começar a ver as fotos Podemos já começar a acompanhar essas fotos? Porque a gente acaba visualizando e a professora vai explicando para a gente Uma mini aula aqui Sim, sim Essa foto eu coloquei justamente por uma curiosidade da maioria das pessoas, dos proprietários Que eles querem saber se o cão enxerga Na maioria o cão, o cão, o gato, enfim Mas o cão, na maioria do atendimento Ele quer saber se ele enxerga ou não conforme nós, os humanos E existe uma determinada diferença Lógico que a gente não vai ter nem tempo para falar tudo isso Mas são estruturas receptoras da imagem, da luz Que fazem essa mudança de cor Então o cão, o gato, ele não enxerga só preto e branco Como muitas pessoas pensam É uma lenda, né? Então isso é mito É mito ou verdade? Isso é mito Lógico, existe uma diferença por essas células fotorreceptoras Que para a diferenciação de cor, com certeza o cão e o gato Ele enxerga como um cinza ou um preto Quando a gente pensar, por exemplo, um vermelho, um azul Porém, mas ele enxerga a cor Então essa diferença existe sim Mas ele enxerga as cores Com menos diferença de cores do que nós Nós não somos a espécie que mais enxerga a cor É interessante isso Existem espécies de crustáceos, camarões Que enxergam muito mais cores do que nós enxergamos Os pombos enxergam muito mais cores do que nós enxergamos Mas o cão e o gato também enxergam Porém, de uma forma mais opaca, digamos assim Mas conseguem distinguir com uma cor Porque às vezes a gente fica brincando, né? Fala, vou levar essa cor, vou levar outra E aí fala, imagina, mas o cão não vai saber, o gato Sabem sim Eles sabem uma determinada diferença, né? A gente vai entrar na parte técnica, não é isso Mas existe uma determinada diferença sim Ele faz essa diferenciação de cor Como eu volto a falar De uma forma menos detalhada do que nós Menos intensa Sim, sim Porém, ele tem outros meios de ter uma visão mais aguçada Digamos, por exemplo, noturna Se colocar em uma situação, uma pessoa numa floresta Um cão, um gato, um felino num escuro Com certeza ele vai diferenciar muito mais os tons de cinza e preto Do que nós que enxergamos aquele breu, aquela penúmia Na verdade, ele vai conseguir ver o que está sendo destacado ali Em alguns detalhes, ele se diferencia com uma vantagem Em outros, infelizmente, uma desvantagem Próprio da natureza deles, né? Para aquilo que eles precisam Sim, para aquilo que eles precisam A cor, de repente, numa caça não faria diferença Sim, o movimento É, o olfato Ele consegue, sim Muito bem Vamos continuar com as fotos? Pode ir passando Aí é uma foto de catarata de um paciente Eu trouxe justamente Pode voltar um pouquinho? Isso Pode segurar lá Isso Eu trouxe justamente para a gente ver que os animaizinhos, a catarata também faz parte Os proprietários se preocupam que ele não está enxergando Que ele tem dificuldade, que ele está batendo na parede Então prestar bastante atenção Quanto mais cedo estiver encaminhando esse animal para o veterinário especialista Mais rápido você tem um diagnóstico Podendo ou não fazer esse animal voltar a enxergar É lógico que existe todo um protocolo Sim O seu campo de visão, né? Para ele voltar com uma rotina normal, digamos assim Um pouco mais de qualidade de vida, né? Porque senão perde a visão totalmente e é terrível Um animal sem... É É que para o cão, ele não tem tanto a necessidade da visão como para nós A acomodação visual deles é diferente da nossa Nós temos uma necessidade maior A acomodação visual dele é diferente Então, digamos, o órgão da visão para ele não seria o essencial Pensando num olfato O olfato, sim, para ele seria o essencial a audição Agora, a visão é essencial Porém, existem outras acomodações para ele A gente fica com dó, né? Bastante Vamos seguindo lá, então, as imagens agora Esse é um tumor É um tumorzinho, maligno, adenocarcinoma E requer toda uma precisão cirúrgica Um conhecimento do pós-operatório Porque, óbvio, a partir do momento que você tem um tumor maligno Você tem toda uma preocupação com margem de segurança Automaticamente a gente tem uma pálpebra que precisa lubrificar essa córnea Então, para tudo isso, precisa um conhecimento especial Para você dar, sim, aí sim, uma qualidade visual a esse animal Um conforto visual, um conforto de lubrificação E tudo isso precisa de um conhecimento anatômico do local E como você faz a excisão, a retirada desse tumor E, claro que também uma estrutura montada Para garantir o sucesso, no caso da cirurgia Desses procedimentos mais invasivos, né? Desde a anestesia Sim Todo o acompanhamento Tudo, é uma equipe É uma equipe O anestesista, o veterinário O equipamento que ele usa, com certeza E é o que eu falo A oftalmologia, ela requer paciência Paciência e organização Então, requer isso do veterinário E quem trabalha com oftalmologia sabe disso É muito delicado Muito Muito delicado Muito delicado Vamos para a próxima Ai, meu Deus Esse é um defeito anatômico que a gente fala O animal, isso não é próprio do animal Isso se chama entrópio, aliás Quando as pálpebras evertem para dentro Elas voltam, né? Para dentro do globo Então, isso fica raspando na córnea constantemente E isso você tem que cirurgicamente Fazer uma plástica no animal Eu até coloquei uma foto seguinte Desse animalzinho É um filhote Lógico que tem a época certa E você faz uma plástica Logo o pó cirúrgico Isso, então, né? Existe todo aquele edema do pó cirúrgico ainda E o animal volta a enxergar, né? Ele vê luz Que maravilha Que atenção, né? E aí vem todo, lógico O acompanhamento de córnea Juntamente com toda a plástica associada Porque não é só a pálpebra Existe também a córnea Que é uma preocupação bem grande É, o pó cirúrgico também, né? Nessa delicadeza do cuidado Do curativo A dedicação do proprietário Exatamente Eu sempre falo que a equipe Inclui o proprietário Totalmente A gente pensa assim Nos médicos, veterinários Que estão se responsabilizando Mas você não pode deixar tudo para eles Você depois faz parte dessa equipe E é fundamental Depois que o animal vai para casa O proprietário Quem vai dizer o que está acontecendo É seu termômetro, né? Totalmente Para indicar Totalmente Eu sempre brinco com os proprietários Porque eles relutam muito Em colocar aqueles colares Elisabetano E eu falo Oftalmologia e colares elisabetano Eles nasceram de mãos dadas Porque imagina com a patinha E eles reclamam bastante Então o proprietário Ele é essencial no pó cirúrgico Para a gente Tem que colaborar, né? Vamos ver, então Essa é uma doença bem comum Que acomete vários animais Algumas raças específicas Com certeza Aliás, a shih tzu É bem comum Que é a ceratoconjuntivite seca Geralmente autoimune É uma doença que o próprio animal Ele, digamos assim Grosseiramente Ele desenvolve Combatendo as glândulas lacrimais E esse olho seco Essa produção Que muitos Às vezes confunde Conjuntivite Não tem nada a ver Uma produção de uma das porções Da lágrima Que fica ressecada Ali A gente vê essa coloração amarelada Como se fosse pus Isso incomoda bastante Isso faz o animal Muitas vezes perder A acuidade visual Perder a visão mesmo A qualidade Porque forma uma pigmentação Bem intensa na córnea O que incomoda bastante O cão E gato também A gente pode ir associando O gato Eu falo que sempre o gato É muito diferente Tem que ser um programa só pra gato Eu brinco com os alunos Que gato e equino A gente deveria fazer Uma faculdade à parte Pra eles Porque o gato Ele também tem As suas patologias oculares Porém O gato Ele está bastante relacionado Com doenças sistêmicas Não que não vamos encontrar O que falamos até agora Porém O cão Ele se destaca muito mais Em doenças primárias O gato Geralmente Ele está associado bastante Com doenças sistêmicas Felinas mesmo Do gato E aí você tem Um sinal clínico Lá no olhinho Então o gato Ele é a parte É um caso a parte Mas tem bastante atendimento Mas nós vamos voltar A uma próxima oportunidade Pra fazer Esse trabalho Falar dos gatinhos Vamos então Pra mais fotos Essa eu coloquei Até Eu pensei até Se eu colocava ou não Porque impressiona Algumas pessoas Mas esse foi um atropelamento Um trauma E o cão A espécie Canina Felina Enfim Ele não tem Uma órbita Óssea Completamente Fechada Do comum Em humanos Ele tem um ligamento Pro fechamento do osso Pro encaixe Digamos assim Do globo ocular E é muito fácil Esse olho Sofrer proptose Que é o nome Que se leva Num atropelamento Esse olho Literalmente Ele sai Da sua órbita E na maioria Das vezes Praticamente Eu acredito Que quase 100% São cirúrgicos Se vai ou não Continuar visual Esse animal Tudo depende Do trauma Tudo depende Do que lesionou Tudo depende Da musculatura Que foi lesionada Enfim Todo envolvimento Por trás De tudo isso Que a gente Só vê a superfície E na maioria Das situações Cirúrgica Mas isso É reversível Bastante O proprietário Muitas vezes Com a inucleação Que é a retirada Do globo ocular Mas tudo Depende De situação Para situação Tem que correr Tem que procurar O veterinário Sem dúvida Nenhuma No caso desse Então Não pode nem pensar Duas vezes Eu acho que a outra foto Eu coloquei também Mais próximo Pra gente só ver O quanto Altera A região da pupila Que a gente brinca Que é a menina Dos olhos Então Depende Se o animal Tá consciente Não tá consciente Tudo isso Esse daí É um tumor A princípio Ele assusta Porque eles são Em ambos os olhos Mas é um tumor Venéreo transmissível Quem é do meio veterinário Sabe bem É um tumor tranquilo Que transmite por contato Entre um animal E outro E esse animal Ele veio bastante acometido Com os dois olhos Isso que sempre me impressiona Às vezes o proprietário Deixa chegar num ponto Como esse Sim Não é? Porque leva um tempo E não era só nos olhos Ele tinha na pele E tudo A sorte é que ele respondeu Muito bem ao tratamento E geralmente Eles respondem Muito bem ao tratamento Então esse animal Ele ficou Intinovisual Não A córnea A retina Nada disso Foi acometido Era somente O crescimento Do tumor mesmo Na região da pálpebra É Tá vendo Tem que levar o quanto antes Vamos ver mais? Essa é só Para identificar Um atendimento Extremamente comum Que é a úlcera de córnea E esse verde Dessa tonalidade É um corante Que usamos É um exame Extremamente simples E ele cora Tudo que é úlcera Tudo que existe De defeito de córnea Dependendo da profundidade Isso Dependendo da profundidade Lógico É uma úlcera superficial Essa Isso dói bastante Muito no cão Isso o gato Também é bem comum Já que você falou De gato aquela hora O gato também Isso acontece Porque gosta de passar No espinho da rosa Gosta de coçar O pelinho Isso pode acontecer Então eu só coloquei Mesmo para mostrar Um exame simples Que dá para fazer rápido E com um diagnóstico Muito rápido E tirar a dor do animal É O quanto antes Cada caso é um caso Eu sei Mas eu acho que devem existir Alguns sinaizinhos De que algo vai mal Ah sim Então as vezes a gente tem lá Um animalzinho Ou cão Ou gato Com a lágrima Costuma ter aquela lágrima Mais ácida E constante Você acaba deixando Mas o ideal seria Dar uma avaliada Principalmente no gato No persa Por exemplo Então Dizem que é comum O que acontece Existe Por exemplo Falando em gato Ou mesmo Em cães Que são comuns Por exemplo Lhasa Ou Shih Tzu Que pode acontecer Esse lacrimejamento constante Aquela diferenciação Até da coloração Do pelo Existe um dreno Que é o ducto naso lacrimal Quando choramos O nariz Sempre dá aquela escorridinha E a mesma coisa Se esse dreno Se esse Ralinho Que eu falo Ele não está Totalmente aberto Ou por tortuosidade Porque ele é torto Ou mesmo Por entupimento Que pode ser Por uma estenose Por um processo Inflamatório Essa lágrima vai transbordar É como se fosse um ralo De uma pia E a água vai transbordar Quer dizer, normal não é Não, normal não é Normal não é Lacrimejamento constante Vermelhidão nos olhos Não é normal Que nem as pessoas falam Ai, meu cão é dessa raça Então E é normal Não, não é normal Por isso que eu estou perguntando Às vezes falam, né Um poodlezinho Que a gente vê até manchadinho Bastante comum Ele fala Ah, mas é assim mesmo Não sei Não E agora eu vejo com o gato E não sei se porque é persa Ele é muito achatadinho Sim Isso tem a ver Bastante Porque ele é bem achatado mesmo Assim, não tem focinho Bastante É como se nós comparássemos Por exemplo, com os pugs Os pugs, eles são aquele focinho achatado Aquele olho, né Bem Projetado Projetado E ele tem uma deficiência, sim Do ducto nas lacrimal Por tortuosidade Ou mesmo por entupimento E eles lacrimejam Muitas vezes a córnea deles Fica cometida por dobras Eles têm bastante dobras São as dobras nasais Que isso requer um tratamento cirúrgico Dá pra fazer Sim Não adianta vai deixar ali sofrendo Sim, lógico Depende da causa Mas tudo é verificado durante o exame clínico E na maioria das vezes Pode até ser um defeito anatômico Da própria espécie Da própria raça mesmo E com uma correção cirúrgica Plástica, digamos Você tem um retorno De um De uma melhora visual De um conforto Porque aquilo incomoda Aquilo cheira Exatamente Aquilo cheira Isso incomoda muito ao proprietário Isso chama muitas vezes moscas Pois é isso que eu ia dizer, né A gente acaba tendo um campo minado ali Totalmente Para bactérias Totalmente Para infecção E me chamou a atenção também Que a doutora falou Sobre as doenças transmitidas Pelo contato E a gente sempre fala isso aqui Às vezes a pessoa coloca o animal em casa Com a grade fechada E acha que o animal está protegido 100% Mas só de encostar Às vezes, né No buraquinho ali da grade No portão O cachorro da rua Eles se encostam ali Pronto Já é o suficiente Às vezes o animal não fica na rua Mas ele pode desenvolver Desenvolver por esse contato Tem que prestar atenção nisso Tem, tem São animais Muitas vezes animais errantes Não vacinados E o seu de dentro de casa Ou de repente Uma vacina atrasada Ou aquele proprietário Que não segue a risca Um controle imunológico Nesses animais E sem dúvida nenhuma Isso tem que prestar atenção sim Até mesmo com um tumor venero transmissível Que você não tem como você Não existe uma vacina, óbvio Porém, aquele animal Que fica em contato no portão Com aquele errante Constantemente Que tem contato com bastante animal De repente, aquele seu Que por uma proximidade De todos os dias ali Ou até mesmo O proprietário não percebe Ele pode ser cometido Com patologia sim Tem que prestar bastante atenção Tem que prestar bastante atenção Além do risco, né De briga De mortida Ah, bastante Um dia nós conversamos aqui E a nossa entrevistada comentou Esses relatos, né De problema seríssimo Um cachorrinho menor Dentro de casa O maior vem E pega mesmo, né Pega mesmo E acontece até aquilo Que a gente viu Com a proptose Que é aquele olho Que o proprietário Chega desesperado É, tem que tomar Todo cuidado do mundo Mas nunca é tarde Para levar seu animal Para uma consulta E consulta especializada Então melhor ainda E é sobre isso Que a gente está falando Se você começou a assistir Ao programa agora Mas nós vamos interromper Um pouquinho, doutora Só um minutinho Para ouvirmos a palavra Do aluno Nossa saúde animal Continua ouvindo os alunos Nesse mês especialmente Alunos que estão lá Olha, com o primeiro passo No primeiro termo E aí vamos ouvir um pouquinho Dessa expectativa Que eles chegam super animados E nós vamos acompanhar um pouquinho Da palavra do aluno Vamos lá Bom, eu nunca pensei Em fazer medicina veterinária Eu fiquei praticamente Três anos Num cursinho Pré-vestibular Para descobrir mesmo Essas profissões Então eu passei Por todas elas E a Unimar Ela fez um projeto Sobre curso preparatório Do Enem Aí eu vim fazer E nisso Eles trouxeram a gente Para conhecer Todos os campos Que tem aqui Todos os cursos Que tem Quando eu cheguei Na veterinária Eu vi todo mundo De branco Jalequinho Estetoscópio Cuidando dos bichinhos Falei, nossa Que legal Aí comecei Me interessar Me aprofundei E vi que o veterinário Não é só isso Não é só o cachorro e gato Tem uma ampla Uma grade bastante grande Falei, ah Então acho que É isso que eu vou fazer E porque Além de ajudar os animais Ajuda a humanidade Ajuda bastante coisa Eu vi que Veterinário É um curso Que eu me encaixei muito bem Atendeu as suas expectativas Atendeu as minhas expectativas Você é de onde? Eu sou daqui de Marília mesmo Então tá em casa Tô em casa Sucesso pra você Muito obrigado Muito bem, tá em casa Animadíssimo E isso que é interessante Essa pesquisa E se interessar Pelo que vem À frente Essa grade Que ele fala Curricular É uma motivação Também para os professores Nossa Com certeza A gente sempre fala Que quando a gente Entra da aula A gente entra com tanta energia Com garra De passar aquilo que A gente gosta Aquilo que a gente sabe Aquilo que é A gente aprende também Lógico Com aluno Cada dia Cada dia a gente Tá aprendendo Mas quando a gente Vê um aluno Motivado Um aluno que participa Um aluno que pergunta Motiva demais E aí a aula Até demora Além do que deveria demorar Assim que é bom Assim que é bom Falar não é problema meu É sim É problema de todos nós Porque como o nosso aluno Falou Animal doente Pessoas doentes A gente tem que pensar Nas zoonoses E também a transmissão De doenças Para os seus animais Então a gente tem que pensar De uma maneira global Acho que isso seria o correto Quando a gente pensa Em saúde animal Isso também lá Na animais de produção E tudo mais Com certeza A veterinária Sem dúvida nenhuma Ela tá envolvida Totalmente com a saúde pública Então não adianta O veterinário Ele ficar resumido Somente ao consultório Atendendo cãozinho Gatinho Ou um animal de produção Enfim Mas ele envolve A saúde pública total Então doenças Que atendemos No dia a dia No caso Especificamente Doenças oculares Tá totalmente envolvida Com zoonoses É só a gente pensar Na leishmaniose Onde temos Atendimentos oftalmicos O proprietário ele leva Para uma determinada Oveite no caso Que eu não coloquei Nenhuma foto Mas é aquele olho Avermelhado Uma córnea mais opaca Mais branca Sinais bem básicos Só para entender E a gente vai perceber Que depois aquilo É uma leishmaniose Então é um controle Que o mosquito vai lá Pica o animal Pica você Então eu acho Que tem que ter sim O veterinário Ele participa Da saúde pública Sem dúvida nenhuma E prestando atenção Exatamente nesses detalhes Que faz totalmente A diferença Num atendimento E na conclusão De um diagnóstico E até o que diz respeito A orientação Da comunidade Da sociedade De modo geral Que é o que a gente faz aqui Acho que também faz parte Do trabalho de vocês Ampliar esse conhecimento Que às vezes É falta de conhecimento mesmo É tudo muito novo Até poucos anos atrás O animal ficava solto No quintal Comia tudo Comia o resto da comida Gente é muito novo Então tem que dar Esse espaço também Para o proprietário Se acostumar Então vocês acabam também Orientando e ensinando É porque realmente Para o proprietário É muita novidade Sem dúvida É como você falou O animal até então Era aquele animal do quintal O animal da avó Que corria na rua E ali vai procriando E não existe um controle É como eu disse no início Eu acho que o pet Hoje é muito mais próximo As cidades grandes Com certeza Esse conhecimento Às vezes vem muito mais rápido Até pela própria necessidade Pela própria exigência da cidade Porém Eu acho que hoje O proprietário Ele está bem mais consciente Ele procura com certeza Bem mais buscar Essa diferença Que faz total resultado Lá no final Faz muita diferença mesmo E o interessante É que a gente tem o privilégio De contar com o hospital veterinário Da Unimar Com todos esses especialistas Atuando Trabalhando muito Para que você possa ter acesso Ao que existe de melhor No Brasil todo Não precisa sair daqui Então é um atendimento Muito carinhoso Só quem passa por lá Sabe Que eu falo Os proprietários São também muito bem atendidos Porque a gente chega lá Às vezes Enlouquecendo todo mundo E aí eles tranquilizam Eu sei que eu já passei Várias vezes por isso lá Então eu acho que Isso também faz muita diferença Nós temos que aproveitar Esse espaço Que é uma referência É uma referência Sem dúvida nenhuma Não é porque eu sou filha Do lugar Estou lá hoje Mas é uma referência Sempre foi Eu tenho um carinho Muito grande Por aquele lugar Eu acho que não são só Os docentes Nós temos uma quantidade Um número de residentes Extremamente capacitados Envolvidos Envolvidos Dedicados Totalmente não é de hoje É uma dedicação Já desde quando Se instalou a residência Então eu acho que sim É uma referência sim Eu acho que a tendência É só crescer E conquistar cada vez mais Aí o seu espaço É uma cidade melhor Mais justa Com mais carinho Para os animais Sejam seus animais De estimação E que os da rua A gente consiga ir Encontrando casinhas Para eles Castrando E resolvendo essa questão Que é de saúde pública Mesmo além Dos cuidados com os animais Doutora Eu tenho só que agradecer Sua participação Foi muito rápido Mas fica já o convite Para o próximo programa Falarmos especificamente Sobre outros casos E os gatinhos também Então um minutinho Só para as considerações finais E esse alerta Para as pessoas em casa Bom, em primeiro lugar Eu gostaria de agradecer O convite Essa oportunidade De estar esclarecendo Para muitos Que até então Não conheciam A especialidade Da oftalmologia Atuante Bem atuante Hoje E eu acho Que o alerta Se instala Principalmente Ao observarmos Sem dúvida nenhuma Os olhos Eles estão presentes No dia a dia Constante Acho que a primeira coisa Que a gente vai fazer É um carinho No animal No gatinho No cão Enfim E não tem como Não olharmos E é só prestar atenção Num lacrimejamento Naquele olhinho vermelho Que eu falo Que são os básicos Às vezes Está meio opaco Bate na parede Procure o veterinário Procure o especialista Que eu acho Que vai fazer toda a diferença E o resultado Eu acho Que vai ser bem positivo Então eu agradeço Obrigada O convite E até a próxima E até a próxima Gostou do ambiente Do cenário Bastante Bastante É bem agradável Bem que me avisaram Que era extremamente agradável E eu confirmo Que realmente É muito agradável É na correria Toda aqui Mas no fim Dá tudo certo Tudo certo Mas eu aguardo Então a sua presença Obrigada Na próxima oportunidade Obrigada 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 pela oportunidade De aprender Obrigada Obrigada Olha nós vamos encerrando Então mais uma edição Do programa Saúde Animal Contando sempre Com seu carinho Sua atenção E claro Você acompanhando As nossas reprises Durante a semana Saúde Animal Volta ao vivo Na próxima quarta-feira Às 8 horas da noite Aqui pela nossa TV Zan Canal 13 A TV que faz acontecer Obrigada por tudo Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON A 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 TIAGO ANDERSON Obrigado.